Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didi Aguiar, estamos aqui para mais um Report I Care para vocês Como sempre aqui, começando com o nosso MP, mais uma bombada para cima Rompendo aquele 2081, endereço em cima 2101 Não temos tendência de compra ainda, está indo para uma perdida, mas nessa perdida A gente pode muito bem dar um toque naquela linha Nasdaq, situação também semelhante, barra positiva, totalmente sem tendência Não aguarda em cima do 4840, ganhamos aí praticamente aquele 4810, estamos correndo aí a 07 Então em cima da linha e um pouquinho mais Agora, a gente consegue ver que por enquanto nós não temos uma tendência de compra exuberante Para estar saindo andando Mesma coisa que nosso querido Dow Jones, uma segunda umbrella ali Então uma figurinha que pode trazer algum suspense para a gente Mas a gente ali está perdido, quer dizer A priori a gente não tem uma venda emplacada, não temos uma compra consagrada Mas também não temos nenhum vestígio de venda por enquanto Xangai, mais um pancadão para cima, conseguindo barrer o topo, etc e tal Tendência de compra voltando a subir, então aqui também tudo bacana Nikkei, esse sim, levou um tremendo engolfo de baixo, a coisa aí vai piorando A gente não pode perder 17,530 Nosso querido FTSE sem Londres, embora esteja chegando ali numa linha Começando a dar a primeira perdida de força Aí continua pelo menos numa situação que ruim ela não é Então absolutamente nenhuma tendência, mas o Bollinger aí é aberto Então a gente pode ainda continuar buscando esse 6724 Falando agora de mercado local, 10, janeiro 23 Fica naquele negócio ali no Resolve, não sabe se o Zomi bate, não sabe se o Zomi toma De qualquer maneira, a gente tem ali 12, 12,50, 12,85 A gente só fica mesmo tranquilo na hora que perder 11,85 Falando agora de Dolinha Futuro Nosso Dolinha Futuro precisa para quê? Para a gente poder comprar os Dolinhas a mais Está perdendo o 2672 E em seguida a gente perder esse fundinho no 2644 A gente teria um M aí de 120 minutos Que poderia estar remessando o ativo para 2524 Qualquer coisa nessa faixa Por enquanto a gente ainda tem alguma tendência de compra E o Bollinger totalmente fechado Qualquer momento que a gente volte a romper 2704 Já estressou tudo de novo Nosso querido Ibov acabou devolvendo a última barra perfeitamente Sem nenhuma tendência O medo agora é perder 49,9 Que provavelmente se a gente o perder Se nós perdemos essa faixa de preço aí 45 de volta seria o nosso objetivo A coisa ficaria bem esquisita A gente teria que estar ganhando 51,180 Sem pedir licença para esse negócio querer voltar a subir No mesmo andamento ali embaixo Esse daqui está precisando perder os 50,340 Para voltar a beijar a faixa aí de 46 de pouco Qualquer coisa aí, 45 mil Por enquanto a gente não tem tendência de venda O Bollinger está fechado Que é uma coisa que pode dar uma certa salvada Mas perdendo 50,340 Principalmente fechamento debaixo dele É o que a gente quer Para a gente estar sabendo que esse negócio Toma uma outra derrubada Então não está dando para inspirar muita confiança Voltaria a acreditar um pouquinho Se ganhasse 50,930 Nossa querida Petrobras Também mal Parece que o próximo número embaixo de novo 9,70 aí seria a busca Totalmente sem tendência Bollinger fechado E os indicadores de sem tendência Batendo de frente Então realmente Se eles não sabem o que acontece Muito menos eu A gente deve estar Presenciando aí nos últimos pregões Barras que se completam E se anulam Umas às outras Desenhando o mercado lateral Nossa querida Vale 5 Precisa ganhar o 20,29 Que seria essa linha aqui pessoal Para que? Para a gente começar A ganhar alguma fé no papel Fora isso Qualquer momento Que perder 18,52 Volta a estressar Então por enquanto O mercado no Brasil É um mercado De bastante dúvida Bastante inseguro Falando agora de Ambev Se perdeu o 16,05 de novo Vamos de novo No 15,70 15,26 E assim por diante Temos que ficar para cima Do 16,05 Para estar tentando fazer Essa faixa de 16,50 Onde nós já lambemos Principalmente 16,70 E daí para cima 17,50 Aqui totalmente Sem tendência Como todos os mercados locais Bastante sem tendência Os mercados americanos Ainda com algum gás Pelo menos Não temos nada de feio Não temos Nenhum medo instalado Londres ainda bacaninha Xangai maravilhoso E Nikkei metendo Um engolfão de baixo Que pode complicar a coisa Então Nikkei A gente não pode ter Uma barra negativa De jeito nenhum O mercado local Brasil Realmente Sem muita esperança Aliás Mercado no mês de Natal No novo Deverá ser uma porcaria mesmo É isso aí pessoal Durante o dia A gente vai passando Mais dicas para vocês Por enquanto é só Um abraço Tchau 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 tchau